E hoje eu vou contar pra você como você pode pregar, como você pode vencer a timidez, vencer a vergonha e começar a falar em público sim, mas num contexto muito especial que é dentro da igreja evangelizando. Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio e esse não é um episódio qualquer não, esse é o episódio 365 do Desafio 365. Exatamente um ano atrás eu entrei pra um desafio de publicar um vídeo todos os dias por 365 dias seguidos aqui pra você, seja no canal do YouTube, seja na fanpage ou também aqui no podcast, eu não sei aonde você tá tendo acesso a esse conteúdo agora, inclusive aqui na descrição eu vou deixar todos os links das redes sociais pra que você possa ter acesso ao formato que você desejar. 365 dias seguidos eu tive muitos aprendizados. Agora o aprendizado mais importante que eu quero compartilhar com você é que quando a gente fala em público, quando a gente decide levar a nossa mensagem, seja presencialmente ou seja através da internet, online, é porque nós temos uma missão. E o tema do vídeo de hoje, o tema desse episódio tem a ver com missão. Muitas pessoas têm o chamado a pregar, muitas pessoas sentem dentro do seu coração o chamado a evangelizar através de pregações e elas não entram em ação por timidez, por receio, por vergonha. E hoje eu vou contar pra você como você pode pregar, como você pode vencer a timidez, vencer a vergonha e começar a falar em público sim, mas num contexto muito especial que é dentro da igreja evangelizando. Alguns episódios atrás eu publiquei um vídeo onde eu contei três técnicas pra você montar uma pregação de alto impacto, aquela pregação que toca o coração, que toca a alma das pessoas. E nesse eu quero contar pra você mais três técnicas sim, mas pra você pregar agora já. Chega de procrastinar, chega de dar desculpas, chega de arrumar motivos pra você não evangelizar, chegou o momento. E uma forma de você pregar muito simples é você contar a sua história, é você dar o seu testemunho de vida. Inclusive dentro de uma pregação é muito válido sim, você acrescentar um momento pra contar a sua história, pra você dar o testemunho de vida. Não adianta você ser um ótimo pregador, eloquente, um exime estudioso da palavra de Deus, da Bíblia, se você não vive aquilo que a palavra de Deus fala. Então muitas vezes uma pregação ela é pautada só na história que você conta. Óbvio que o foco da história não é você, o quanto você é lindo, maravilhoso. Não, não, não. O foco é a ação que Deus teve na sua vida, o poder de Deus na sua vida. Mas uma estratégia pra você começar a pregar é definitivamente você testemunhar, você começar a contar pras pessoas a sua história de transformação, de conversão. Segunda técnica que eu quero contar pra você é que quando você vai pregar, você precisa dar exemplos pro público. Então vamos imaginar que você está pregando pra adolescentes. Os exemplos que você vai contar são voltados pra esse público. Ou se você estiver pregando pra casais, os exemplos que você vai contar estão voltados pra casais. Quando você dá exemplos, você deixa a sua pregação muito mais prática, você tira a subjetividade e coloca ações diárias na vida das pessoas que estão ali te ouvindo. Vamos imaginar que o tema da sua pregação vai ser sobre oração diária. E você pode dar um exemplo de uma oração diária simples que toda pessoa que estiver ali te assistindo possa entrar em ação logo após a sua pregação. Inclusive, você pode durante a sua pregação já colocar essa prática como se fosse uma dinâmica de grupo. Inclusive, Gi, eu posso usar de dinâmicas de grupo no meio da minha pregação? Óbvio que você pode. Técnica número 3. Durante a sua pregação, você pode utilizar de uma música ou até mesmo conduzir uma oração mais longa. Óbvio que a pregação, ela está pautada também na leitura da palavra de Deus. Inclusive, é importante. Você pode ler uma passagem, duas, ou você pode ler uma e citar simplesmente outra, sem que as pessoas tenham que abrir a palavra de Deus e fazer a leitura junto com você. Ou simplesmente você cita a palavra, cita o versículo que você quer e conduz uma oração, conduz uma música. Você pode fazer isso? Pode. Agora, o mais importante de tudo é você entender que pregar, estar à frente, palestrando a palavra de Deus, não é sobre você, mas é sobre esse canal de transformação. Se um dia Jesus tocou seu coração, se um dia você resolveu viver uma vida com Deus, é porque alguém evangelizou. E agora é a hora de você dizer sim a esse chamado, de você vencer a vergonha, de você vencer a timidez e você ser esse evangelizador que toca na alma das pessoas. Pega essas dicas que eu compartilhei com você, vivencie a palavra de Deus no seu dia a dia e evangelize. Eu quero dizer que foi uma honra pra mim estar esses 365 dias junto com você. Eu tô emocionada ao falar isso, eu me sinto verdadeiramente abençoada, agraciada. Foi fácil? Não foi fácil? Eu pensei em desistir? Eu pensei em desistir. Tinha dia que eu queria fazer tudo, menos gravar vídeo? Tinha dia que eu queria fazer tudo, menos gravar vídeo. Mas eu tinha um propósito maior, que era contribuir com os meus conhecimentos da psicologia, os meus conhecimentos enquanto coach, contribuir na sua vida. E eu me sinto honrada e muito grata a Deus e a você por essa oportunidade. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva-se e compartilhe pra que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E a partir de amanhã, a gente começa uma nova jornada aqui no canal Gislene Esquiedo. Beijos, fique com Deus e até a novidade que vem por aí. Tchau!